E aí, pessoal? Beleza? Pessoal, tudo joia? Aqui, hoje, o objetivo nosso é mostrar um pouco do que é o Rock Convert. Então, esse plugin que a gente fez aqui da Rock. Aí, antes, a gente vai explicar primeiro o que eu, o Matheus, faço aqui dentro, o que o Hugo também faz e o objetivo disso tudo. Beleza, pessoal? Então, meu nome é Hugo, eu trabalho aqui no Rock Stage. Eu desenvolvi o plugin com a ajuda do Matheus. E a gente vai vir contar aqui hoje por que a gente criou o plugin, para que ele serve e responder algumas dúvidas, dar algumas dicas de como é que você consegue aproveitar o melhor do plugin. Beleza. Isso aí. Eu cheguei na Rock em 2017, mais ou menos, em maio. Comecei no time de consultoria. Hoje, eu estou no mesmo time do Hugo, só que na área de produto. E foi quando eu chamei o Hugo, quando eu tinha contato direto com os clientes e falei para ele um problema que a gente tinha em massa, todos os clientes tinham, que é aumentar o ponto de conversão no blog com CTAs, banners ali no conteúdo. Mas fazer isso em massa era complicado, porque era um trabalho manual e se a pessoa tivesse muitos conteúdos, ia demorar muito e não valia a pena. E aí, eu perguntei para o Matheus exatamente isso. Como assim, não existe uma solução, não existe o plugin de WordPress para isso? E o que a gente chegou à conclusão é que tinha alguns, mas tinha alguns pagos, tinha alguns que não funcionavam bem. Então, acabou que você tinha que instalar vários plugins de WordPress para conseguir tentar suprir essa necessidade, tentar resolver esse problema. Foi aí que a gente animou de começar a fazer o Rock Convert com essa funcionalidade principal, que seria o gerenciamento em massa de banners. A gente vai mostrar para vocês aqui agora, colocar o slide, o que tem no Rock Convert hoje, o que dá para fazer e como usar ele como transformar seu blog em uma máquina de conversão com a ajuda do plugin. Exatamente. E aí, a gente vai mostrar como funciona o plugin, né? Mostrar as principais funcionalidades e aí, no finalzinho, a gente vai ter um desempenho aí para responder algumas dúvidas. Beleza? Então, vamos lá. Então, como a gente já falou, o Rock Convert, ele foi feito para fazer esse gerenciamento em massa de banners. Vamos lá. Qual que é o cronograma aqui? O que é o Rock Convert? A gente vai mostrar aqui basicamente o que é, né? Funcionalidades principais, a gente já está com diversas funcionalidades, inclusive, essa semana saiu uma versão nova, que é a versão 2.2. Nós vamos mostrar essas novas funcionalidades aqui. E como que a gente vai conseguir aumentar as conversões do blog utilizando o Rock Convert, beleza? Então, beleza. O primeiro passo, então, é o que é o Rock Convert. No começo, o Rock Convert foi criado para essa ideia principal de gerenciar banners em massa dentro do conteúdo. Então, no começo era só isso. A gente gerenciava os banners por categoria, de acordo com as que o usuário tinha no blog, e fazer essa inserção de forma automática no final e antes do post, acima do conteúdo. Só que foi passando o tempo, assim, a gente foi vendo que a gente poderia explorar mais coisa e que o plugin tinha um potencial enorme. Então, a gente começou a... Por exemplo, essa do banner tem funcionalidade agora de inserir no meio do conteúdo, que foi lançado nessa versão nova, e outras funcionalidades que a gente vai mostrar mais para frente aqui. Então, quais são as principais funcionalidades do Rock Convert? Hoje, ele nasceu com o core dele, foi o gerenciador de banners, né? Então, a ideia principal é você conseguir adicionar um banner, uma imagem, em diversos posts através das categorias. Então, vamos supor que você tem um site de automóveis, e você tem suas categorias lá de caminhões, 4x4, etc. Você quer adicionar um banner falando no e-book que você lançou para todos esses posts. Você marca a categoria e o banner já vai aparecer em todos os conteúdos automaticamente. E o mais legal é que você não precisa mudar nada no código do site. Você não precisa de ter conhecimento técnico nenhum. Isso já vai ser adicionado automaticamente. E tem as opções de adicionar antes do post, no meio do post e no final. Tem também a barra de anúncio, que a gente vai mostrar mais para frente. Uma funcionalidade nova, que foi bastante requisitada pelos usuários. O formulário de captura de leads, que fica na sidebar. Vou mostrar aí também. O analítico, que a gente consegue coletar os dados de visita, visualização dos posts, dos cliques, os banners customizáveis e as integrações. Tem diversas outras funcionalidades, mas a gente vai focar nessas aqui hoje. Beleza? Antes de mais nada, vamos entender aqui, para quem ainda não sabe, o que é o Rock Convert e como que a gente instala ele. Tem a landing page lá dele, que se vocês quiserem acessar o site, é convert.rockcontent.com. Lá a gente vai mostrar as principais funcionalidades, vantagens e até cases de clientes que já usam e estão tendo bastante sucesso com o Convert. Beleza. Primeiro passo para instalar, ter o WordPress na versão 4.7 ou superior. Ele já foi feito, a gente já otimizou para essas novas versões. A versão do PHP, do blog, tem que ser superior ao 5.6. Mas nesses dois casos, como são versões que já tem algumas na frente, então é tranquilo. A maioria dos blogs já possui essas versões ou superior. Então, beleza. Primeiro passo é entrar no WordPress, aí na aba da esquerda tem a plugins, né? E adicionar um novo plugin. Aí lá é só pesquisar Rock Convert e clicar em instalar agora. Aí depois disso, né? Que ele instalou, é só ativar o plugin, que ele já vai aparecer na barra lateral esquerda também, como Rock Convert. Então, agora a gente vai mostrar as principais funcionalidades aqui do Rock Convert. Vamos fazer aqui num blog que a gente já tem, beleza? Aqui é a landing page, depois vocês dão uma olhadinha lá. Ficou bem legal mostrando as funcionalidades e alguns comparativos do Rock Convert com outros plugins disponíveis aí no mercado. Então, vamos lá. Aqui nós temos um blog nosso que nós vamos utilizar para fazer o teste, beleza? Então, aqui é um blog post, tá? Ele está nessa categoria 1, o nome da categoria. E o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa adicionar um banner automaticamente e eu quero que fique em todos os posts da categoria 1. Eu quero que esse banner fique no meio do conteúdo. Como que a gente pode fazer isso? Então, aqui em Rock Convert, depois que você já tem o plugin instalado, é só vir aqui em Rock Convert, novo banner. Ok. Aqui você vai digitar um nome identificador do banner. Esse nome, ele só aparece no administrador do WordPress. Então, pode ser qualquer coisa. Coloque um nome fácil para você identificar quais banners você tem, né? Para você controlar o acesso dele, os cliques, etc. Depois, é só adicionar uma imagem. Vamos usar essa aqui. E precisamos colocar um link para o banner. A gente pode usar também aqui as UTMs para fazer o tracking do link. Tá? Então, eu vou colocar aqui blog e aqui eu vou colocar ebook. O importante dessas UTMs, pessoal, que dá para acompanhar diretamente do Analytics os dados de conversão do banner. Então, ele já manda para o Analytics direto. Aí é só fazer um filtro. Depois a gente deixa o link também ensinando como ver isso no Analytics que ele já salva os dados lá. Exatamente. Então, vocês conseguem, além de ter os dados aqui dentro do WordPress, número de cliques, número de visualizações, dá para acompanhar isso diretamente lá no Analytics e ele informa que é do Rock Convert. Tá? Então, fica bem segmentado. O terceiro passo aqui é escolher a posição de CTA. Nós queremos no meio do conteúdo. Então, é só usar essa aqui. Temos ainda opção de visibilidade. se eu quiser que este banner não apareça em outras páginas, eu posso colocar os links aqui de todas as páginas que eu quero que ele não apareça. Mas agora eu quero em todas. Eu vou selecionar a categoria 1. Então, eu clico em publicar. Pronto. O banner já está publico. Então, se eu for em qualquer post na categoria 1, o banner aparece aqui no meio do conteúdo. Então, o conteúdo começou aqui em cima. Ele tem o banner, o conteúdo continua. Beleza? E eu tenho a opção de colocar tanto no início quanto no fim. A gente vai mostrar aqui também, por exemplo. Então, se eu quiser abaixo do conteúdo. Eu atualizo aqui. E ele já mudou a posição. Então, é rápido e muito fácil de fazer. Então, por exemplo. Você testou no... Começou no fim do conteúdo. Aí você vê a estatística e fala Ah, não está muito bom. Acho que o pessoal não está visualizando esse banner. Está clicando um pouco. Ah, vou testar um pouco mais acima. Aí você consegue fazer um teste sem ter, tipo... Estresse para fazer isso. É bem rápido e prático. Então, como a gente falou também, o UTM já vem certinho aqui. O UTM Medium. Então, ele vai vir sempre Rock Convert. Depois tem o Source, que a gente cadastrou como blog e o Campanha como e-book. Tá? Eu cliquei aqui. E dentro do administrador, eu consigo ter as visualizações aqui. A gente vê duas visualizações e um clique 50% CTR. E esses dados, eles também ficam aqui dentro. Nesse painelzinho do lado direito. Então, a gente consegue ter essas estatísticas dentro do próprio banner. Fica legal para a gente saber qual banner está funcionando, qual banner não está funcionando. Talvez fazer uns testes com o meio do conteúdo, o topo do conteúdo, ver qual funciona melhor. Agora, vamos adicionar esse banner em qualquer lugar do post. A gente tem essa opção também. Como é que funciona isso? Vamos supor que tenha algum outro conteúdo que não esteja nessa categoria, que você selecionou aqui. mas você quer que mesmo assim apareça o banner lá. Então, é só você copiar esse código aqui. E você acessa outro conteúdo. Vamos colocar esse categoria 2. E vamos supor que eu quero que ele apareça aqui. Vou colocar depois um enter aqui. Eu venho aqui em shortcode. E colo. Esta já é a nova versão do WordPress. Então, ele tem essa funcionalidade, esses blocos aqui. Caso você ainda não tenha essa versão, é só copiar o código em qualquer lugar do post que vai funcionar também. Então, a gente clica em atualizar. E pronto. O banner já está aqui e ele é contabilizado da mesma maneira que os outros. se eu quiser remover desse post em específico, é só tirar aqui. Manei ele lá para cima. Então, essa é a parte de gerenciamento de banners em massa. Essa foi a primeira funcionalidade do Rock Convert. Então, a gente sempre está prestando atenção nela, pegando feedback de todo mundo para saber o que a gente pode melhorar aqui. Agora, vamos falar de outra funcionalidade. Vamos falar um pouquinho da nova funcionalidade, a barra de anúncio. Então, pessoal, aqui, essa funcionalidade, ela é nova, recente, né? A gente nem divulgou ela tanto. Mas a questão aqui é a ideia da barra de anúncio é você conseguir fazer uma chamada dentro do seu site, sendo na parte superior ou inferior. É alguma coisa que possa ser apenas uma mensagem ou uma mensagem com um botão para ir para algum lugar. Então, ela funciona assim, né? Você vem aqui na barra lateral, barra de anúncio, ela vem desmarcada. Você coloca a opção ativar. Aí, eu coloco uma frase, por exemplo, escreva-se aqui um botão pode ser saiba mais e um saiba mais e aqui um link para onde esse botão vai. Aí, eu coloco se eu vou deixar ela no topo do meu site ou no fundo. Aí, beleza. Aqui embaixo, eu posso selecionar as cores e ver como que ela vai ficar. Então, por exemplo, aqui, ó. Desculpa. Antes de ir para a parte de personalização, eu salvo aqui antes para que a barra possa replicar e eu ver como que ela está ficando em tempo real. Então, ó. A frase que eu coloquei, ela já atualizou. Eu posso vir aqui na cor de fundo. Vou colocar um vermelho para destacar. Cor de texto, vou colocar um branco aqui. E o botão, vou colocar um verde. Só para dar um contraste. Aí, assim como tem nas páginas do banner, eu também consigo ver a visibilidade. Então, esse banner é de específico, a barra de anúncio. ele vai ficar só dentro dos posts em todas as páginas ou só em algumas que eu não quero. Aqui eu vou deixar só dentro de post. Vou salvar aqui a minha personalização. Quando eu venho em conteúdo e atualizo, minha barra já está na parte superior, assim como eu coloquei. Então, caso contrário, fosse fixar no fundo do site, eu salvo e ela agora está na parte inferior também. Então, é bem fácil de fazer, isso substitui muita coisa e trabalho que às vezes você quer anunciar um evento que você tem no seu site ou uma promoção e fica meio sem lugar para fazer, ou quer colocar em todas as páginas, todos os posts e dar um trabalho enorme, aqui com poucos cliques você já consegue subir tudo no seu site e fazer sua promoção, sua divulgação, o que for. Agora vamos pegar outra funcionalidade aqui. Vamos falar um pouco dos formulários de inscrição. Os formulários a gente consegue capturar leads, e hoje a gente tem dois formulários. A gente tem o formulário que transforma um post em PDF, então, é uma funcionalidade que fica aqui no lado direito, ele vem aqui em captura de leads, disponibilizar post para PDF, o que é esse botãozinho aqui faz? Ele vai mandar para a gente um botão link, um shortcode, na verdade, igual daquele outro. A gente adiciona ele aqui no conteúdo, em qualquer lugar, do mesmo jeito que a gente fez do outro, e atualiza. opa, opa, o que é aqui? A gente está no outro posto aqui. Colocar NIST daqui. É, esse aqui não funcionou. Depois eu vou dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo com esse blog aqui. Mas ele adiciona um formulário para a gente conseguir disponibilizar o post para download. Que é esse mesmo formulário que aparece aqui do lado. Esse daqui. Que a pessoa digita o e-mail dela e a gente salva o link. Como que isso acontece? Dentro do Rock Convict, a gente tem uma parte aqui. Nas partes de configurações, contatos. Que a gente guarda todos os contatos que vão aparecer através daquele formuláriozinho lá. E além disso, a gente tem uma parte nova também, que é nessa versão 2.2. Que é a parte de integrações. E o que a gente faz é pegar esses contatos que caem aqui. A gente salva todos os contatos e a gente também envia para ferramentas de automação. Então, hoje a gente tem o MailChimp, o RD e o HubSpot. O RD e o HubSpot. Ambos na versão Premium. E o MailChimp está disponível na versão gratuita. Caso você não saiba como pegar a chave do MailChimp. A gente deixou um link aqui. Ensinando como você pega aí na sua conta. Mas é muito simples. Esse vídeo aqui, ele ensina direitinho como você pega a chave. Depois você vai colocar a chave aqui e escolher para qual lista os leads devem ser enviados. E isso serve para todos os formulários. Então, se você tem formulário na site de baixo, se você tem formulário no meio do post. Todos eles vão usar essa integração. Então, você configura apenas uma vez e os leads já vão para lá automaticamente. Esse formulário aqui, na barra lateral. Vamos ver como é que a gente configura ele. Ele fica aqui. Em aparência, no widgets. Isso aqui vai depender muito do seu tema. Tem tema que não tem sidebar. Tem tema que a configuração do sidebar não está muito bem setado. Então, vai depender muito se o seu tema tem suporte aos widgets. A grande maioria tem. Para criar aquela caixa lá, ela fica aqui. Caixa de captura, rock-commit. Você pega e joga aqui. Ele vai te dar esses três campos. Que é o título. É isso aqui. Ele vai te dar o texto de ajuda, que fica lá embaixo. E o botão. O texto do botão. Então, eu posso mudar aqui. Ele muda o formulário para mim. Eu posso mudar isso a qualquer momento. Então, você pode fazer teste aí com o título, com os textos, com o botão, para ver o que converte mais. E a última opção é para onde vai ser redirecionado esse lead. Na verdade, o usuário, né? Então, por exemplo, depois que ele enviar o e-mail dele. Vamos colocar aqui, ó. Eu venho e coloco aqui. Aí ele aparece aqui a mensagem. Pronto. E-mail cadastrado com sucesso. Porque eu marquei a opção continuar na mesma página. Vamos supor que eu quero redirecionar ele para uma página de obrigado. Isso é bastante comum para a gente conseguir fazer o tracking da conversão, né? Então, vamos supor que você tenha uma página aí, configurada no Analytics, para conversão. E a gente vai enviar esse cara para lá. Então, vamos salvar. E vamos fazer o mesmo processo aqui. Apesar. Vou colocar o e-mail do Matheus. Pronto. O usuário foi enviado para lá. Capturamos o lead. A gente pode conferir aqui. Antes tinha um, agora já tem dois, três. Como a gente não tem nada configurado de integração aqui, ele só salvou no nosso banco de dados aqui do WordPress mesmo. Vamos voltar num post aqui, que o Matheus deu uma olhadinha. E aí ele conseguiu configurar. Deixa eu entrar aqui nesse post. Pronto. Como que ele funciona aqui? Aqui é o formulário, né? De download. Conteúdo. Então, a gente consegue clicar aqui em visualizar. E ele adiciona o formulário aqui embaixo. Faço o download desse post, inserindo o e-mail abaixo. Ele faz enviar o usuário para cá, para ele poder fazer o download do PDF do post. Beleza? Esse post aqui não tem imagem nenhuma. Então, ele ficou assim. E o que que acontece? Ele manda o lead para o mesmo lugar. Então, a gente consegue fazer o tracking dele aqui. Contatos. Tem quatro contatos salvos aqui agora. Se tivesse configurado, já tinha enviado para a ferramenta de automação. Agora, mais uma funcionalidade. Que é o banner customizável. Esse aqui, ó. Então, beleza, pessoal. Esse banner aqui é o exemplo desse laranja aqui na lateral. Deixa eu... Eu já tenho aqui, ó. Esse laranja aqui na lateral, então, tem um texto, um título e onde eu quero que esse link vá. Então, vamos supor que agora vai ser conheça as novidades. Por exemplo, ele já atualiza aqui automaticamente. Você vê como que fica. E aqui eu coloco o link que eu quero que esse banner direcione. Então, por exemplo, eu publico aqui. E atualizo. Ele já está aqui, né? Na barra lateral com o novo link que eu coloquei. Para mudar a cor desse banner, a gente vai... Está disponibilizando novos temas que ele já vai fazer essa integração junto com... Com o banner direto. Então, os banners da ROC não vão precisar preocupar com isso. E a última parte é aqui a parte de configurações do ROC Convert, tá? Vale lembrar que tem uma configuração que tem que ser ativa, que é muito importante para você ter os dados de clique e visualização dos banners, que é o Analytics aqui, ó. Então, se você quiser ter os dados de visualização, os dados de clique aqui, você precisa ativar essa opção habilitar a Analytics, tá? Caso você não habilite, a gente para de fazer o tracking e aí você não consegue ter as informações lá. Ele vai te dar o alerta aqui e a gente não consegue te mostrar aqui. E ele vai parar de contabilizar total. Então, lembre-se sempre de deixar isso aqui habilitado. Beleza? Que é para você ter o acesso aos dados dos banners. A gente deixou também alguns links aqui, como o FAQ, um formulário para você sugerir novas funcionalidades ou relatar algum tipo de problema. A gente deixou outra caixa aqui, que é de atualizações. Então, sempre que a gente lançar uma funcionalidade nova e também mostrar algum tutorial de como funciona uma nova ferramenta, a gente vai mandar um e-mail de uma newsletter aqui para avisar como que funciona. Aqui a gente recebeu uma pergunta da Bianca, perguntando se a barra de anúncio captura e-mail ou se é só possível colocar o link para outra página. No momento, a gente só está colocando o link para outra página, com o botão, mas já está no nosso pipe para a gente lançar essa funcionalidade nas próximas versões para gerar mais valor e aí vai acontecer igual tem na caixa de captura. Vai cair na barra de em contatos e a gente consegue enviar para a ferramenta de automação, a gente vê a integração, tudo normal. Outro ponto importante também é que todos os CTAs eles têm integração com o Google Analytics. Então, todo clique que você der lá em qualquer CTA que foi criado pelo Rock Convert, no Google Analytics vai aparecer o evento que você consegue criar as conversões. A gente tem um tutorial que eu vou mostrar para vocês aqui ensinando como mostrar isso no Google Analytics. Vamos lá. Visualizando eventos do Google Analytics. Então, neste tutorial aqui a gente ensina como criar metas no Google Analytics que são conversões e atrelado ao Rock Convert. Então, é possível ter todos os resultados do Rock Convert diretamente no Google Analytics. E se você já tem, por exemplo, um valor que um lead representa para o seu negócio, você consegue atribuir o valor e você vai ter exatamente quanto que o Rock Convert está gerando para você de resultados. isso tudo diretamente do Google Analytics e não precisa mexer em nada no código do site. Isso já está integrado, o plugin já tem essa integração com o Google Analytics. Então, fica bem mais simples de fazer. Bom, pessoal, basicamente é isso. Então, quem usa o Rock Convert é só inscrever lá para receber mais atualizações sobre o plugin que a gente sempre está aperfeiçoando. e para quem ainda não tem instalado, tipo, só instalar e já começar a gerar lead com a ferramenta. Aqui no final, a gente deixou para explicar um pouco o que é o Rock Stage formado pelo Adriano, que é nosso UX, o Hugo na parte da engenharia, o Ivan, que fica na parte de vendas e negócio e eu em produto. Então, a gente enxerga o Rock Convert como um plugin atrelado ao Stage, que é um produto novo associado à criação de blog e servidor, uma coisa nova aqui dentro, e que o Rock Convert vai auxiliar esse processo de conversão desse novo produto. Então, sempre que tiver sugestão, dúvida, crítica, é só mandar para a gente que isso vai ajudar a gente a construir um produto muito bom aqui dentro. E nós vamos disponibilizar publicamente o roadmap do Rock Convert. Porque, querendo ou não, o plugin, ele não é feito por nós. É lógico que nós desenvolvemos, nós pensamos nas funcionalidades, mas nós estamos fazendo isso para auxiliar todo mundo que tem esse tipo de problema em gerenciar a banner, em aumentar a conversão do blog. Então, com o input de vocês, com os feedbacks, a gente consegue planejar melhor as features e aí vai deixar público isso para vocês acompanharem como que está sendo o desenvolvimento do plugin. Então, por exemplo, nós já temos no roadmap teste AB e diversas outras funcionalidades que já foram solicitadas. Então, a gente está no desenvolvimento e a gente está conseguindo lançar versões bem rapidamente. Então, lembre-se sempre de manter o plugin atualizado. Sempre que chegar uma notificação lá de atualização, clicar lá para atualizar. Porque a gente está sempre disponibilizando versões novas do plugin. Acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida, então, pode mandar para a gente stage arroba rockcontent.com ou e-mail meu mesmo mateus.clemente arroba rockcontent.com e a gente vai pegando um feedback aqui para fazer um plugin legal. Beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.